Ora, bom dia, mais uma vez, meus amigos e minhas amigas. Bom, vou comentar a entrevista que o professor Mitá Ribeiro deu à Curiacos TV. Aquilo é que é jornalismo, um jornalista educadíssimo, amabilíssimo, impecável. Isto é que é jornalismo. Curialidade, diplomacia e deixar o convidado falar. Não é a torniturança da comunicação social portuguesa. Eu vou focar-me muito na ditadura moral de esquerda, que é o que nós vivemos nos dias de hoje. E o fato do professor Mitá Ribeiro falar, dizer o seguinte. Cito várias vezes o Freud ao longo da entrevista, que muito me agradou. Ele diz que é profundamente freudiano. Não é por acaso que eu gosto tanto dele. Eu por acaso tenho aqui este calhamaçozinho com 639 páginas, que é a minha tese de doutoramento em psicanálise. O título da tese é a herança. Esta foi apresentada na Universidade de Londres. E, como sabem, foi o meu primeiro doutoramento. Era muito novo ainda. E o título é a herança dos construtos freudianos do ponto de vista clínico e teorético na moderna prática psicanalítica, conjecturas epistemológicas e refutações clínicas. Esta parte é do Karl Popper. É um livro do Karl Popper. O subtítulo é a significância da Clinical Meninger na validação da psicanálise na prática internacional do ponto de vista da saúde mental, inerente às contribuições de Lacan, Fairbairn, Mateblanco, Bien, Grotstein e Kenberg. Aqui nesta coisinha pequenina que eu tenho, que são 639 páginas, não são as 810 do Alexandre Guerreiro, mas são 639 páginas. 639. Com bibliografia de 3.326 autores citados. Obviamente que não são um autor por cada referência bibliográfica. Tenho aqui as obras completas do Freud, 24 volumes, por isso, como devem calcular, mas tenho 3.326 referências bibliográficas em 639 páginas. Ou seja, com isto vos quero dizer que eu percebo Freud muito. E se os senhores habituais me vêm dizer alguma coisa sobre Freud, eu digo-vos, vão ler as 24 horas, os 24 volumes do Freud, façam formação psico-líntica, façam psicanálise didática, façam seminários nos institutos de psicanálise pelo mundo fora, façam prática clínica e depois podem viver lá comigo. Porque eu estou farto, mas pertinho, há um senhor de esquerda que aí já se apercebeu, mas está irritado comigo? Não, muito pelo contrário, eu estou irritado com o pessoal que se diz direita e está sempre do contra. Eu digo uma coisa, eles dizem outra. Eu digo uma coisa, eles dizem outra. Eu sinto, mas espera aí. Então, mas eu é que sou especialista e os senhores estão-me a corrigir? Se eu vos digo isto e os senhores estão-me a dizer o contrário, por isso é que este vídeo, de certa forma, é a trindade da liberdade. Eu sou o professor Mitá Ribeiro, eu sou o Luciano Guerreiro e é o Sigmund Freud. Porque, quando o professor Mitá Ribeiro é a primeira vez que eu vou buscar a minha tese de doutoramento em psicanálise, porque eu falo mais da filosofia e do direito penal, porque a psicanálise é a minha vida desde muito cedo. Desde muito cedo, quer dizer. E eu doutorei muito cedo, o primeiro doutoramento. Por isso, e como bem, são 639 páginas, quer dizer. Toda a minha vida e o artículo-leiro é a psicanálise com a fenologia. Na segunda tese de doutoramento, em filosofia, e na terceira tese de doutoramento, em direito penal, articulei a fenologia também com a resonância psicanalítica com o direito penal. Ou seja, a psicanálise sempre foi a pedra de toque do meu raciocínio. E mesmo na tese de doutoramento em psicanálise, eu, como sempre, eles colocam sempre objeções, não é? E eles não criam. Aqui, quando eu coloco os autores, Lacan, Feben, Meta Blanco, Bion, Grotzin e Kahnberg, todos eles são do sistema psicanalítico internacional, exceto o Lacan. Eles não criam o Lacan lá no meio. E eu lá consegui, com muita arte e engenho, porque o Lacan não faz parte da Escola de Relações de Objeto, nem das escolas clássicas da psicanálise em termos mundiais. Eles estão à parte. Criaram uma associação deles, que é a Associação Mundial de Psicanálise, justamente criada pelo Jacques Alain Miller, que é o genro do Lacan, casado com a Judith Lacan. Depois, Judith Miller, depois do casamento, ele ainda é vivo, o Jacques Alain Miller, que eu conheço muito bem e gosto muito dele. Mas, eu sou bastante eclético. Por isso, é que eu aqui fico a ferver com este pessoal, que quando eu digo que deste lado do mundo, eu tive uma colega que me mostrou um póster do Freud, uma cartolina preta, não, eu conheço o Freud, que me mostrou o póster. Mas já leis-te alguma vez? Não. Ah, não, mas eu fiz um trabalho sobre ele. Este pessoal não tem conhecimento nenhum. do maior clínico, algo que há uma vez existiu na história de uma idade, que foi o Sr. Sigmund Freud. Neste lado do mundo, o Freud é completamente anulado, porque é o homem heterossexual branco, é o símbolo do patriarcado, é o símbolo do colonizador, isto é aquilo e aquilo outro. O Carl Gustav Jung tem mais expressão, interessantemente. Mas o Freud e a psicanálise são completamente anulados. Inclusive pelos meus confrados, que conhecem o nome, como é evidente, mas nada conhecem. Quando vi a cartolina preta, lembrei-me logo de um trabalho que fiz sobre o Hitler, no 9º ano, também numa cartolina preta. E veio-me uma colega minha, mostrar-me uma cartolina preta de um trabalho universitário feito acerca do Freud. Isto é o conhecimento psicanalítico neste lado do mundo, acerca do maior clínico de saúde mental no mundo inteiro. E isto é a ditadura moral da esquerda, que o professor Mitar Ribeiro disse na entrevista, porque deste lado do mundo, e também na Europa, como sabem, nos países do costume, que já vocês têm aqui falado tantas vezes, matam o pai colonial por completo. Essa é que é essa. O professor Mitar Ribeiro falou do complexo de Edipto Freud, e depois tudo o resto está subjacente a isso, e que o Freud trabalha muito, muito ótimo e está bom, em 1913. E estas pessoas, especialmente o pessoal do costume, sem conhecimentos técnicos destas coisas, é pá, quer dizer, eu não vos quero bloquear, mas não me irritem. Este é o meu espaço de liberdade, e a ditadura moral da esquerda não é só em Portugal, é nos países de vermelho de água benta, é na esquerda woke norte-americana, é nos países ocidentais muito definidos pela senhora usa Van der Leyen pela Comissão Europeia, a anular tudo o que seja pensamento de direita, seja na Hungria, seja na Polónia, seja no que for, nem os referentes escapam, ou seja, há uma ditadura moral de esquerda considerável nos dias de hoje. as universidades não percebem estas questões edípicas e freudianas que o professor Mitá Ribeiro muito bem explicou na entrevista, porque o pai, os europeus foram colonizados, pelos árabes, pelos romanos, tudo bem, quando é o branco a ser colonizado não há problema nenhum, isso chama-se colonização, mas no momento que o branco colonizou, passa a colonialismo, é negativo, como diz o professor Mitá Ribeiro, e deste, perdão, e deste lado do mundo há a história do país roubado, os ingleses que trouxeram civilização, para este lado do mundo principalmente, não só os ingleses, os portugueses também, e por aí adiante, são tratados como se fossem o Mephistófos, o diabo, o pai colonial é completamente assassinado, ou seja, em vez de estarem agradecidos que passaram da tribo, da barbárie, para a civilização, vocês vejam a Somália, vejam o Afeganistão, são tribos feudais, ainda hoje, como é que querem instituir democracias em tribos feudais, a colonização não existiu, são impossíveis de se colonizar, não, aquela gente são as bestas, e nesse aspecto o que eu estou a querer dizer, como os povos autóctones em algumas regiões deste lado do mundo, é a mesma coisa, por isso é que continuam a ser tribos, e continuam a ser umas bestas, mas são protegidos pelo sistema, e depois os senhores do costume vêm e me dizem que eu é que estou a exagerar, não, não, isto aqui é um país, isto aqui é da Clota, oh Jesus, Maria do Céu, ouçam o professor Mitai Ribeiro, leiam o Sigmund Freud, percebam o Alexandre Guerreiro, o Coloceno Guerreiro, Sigmund Freud e o professor Mitai Ribeiro têm como semelhança a defenderem o discurso racional, a defenderem, como dizia o Max Weber, quem julga sem compreender, regride, quem compreende sem julgar, evolui, é mais ou menos assim que o Max Weber diz, por isso é que eu estou a querer dizer, há muito tempo que, por isso é que eu aqui sou tão duro com os subscritores que me atacam, eu não posso ser o próprio a trabalhar ou na vida social, porque deste lado do mundo, principalmente, ou estou frente a um chinês comunista ou um árabe musulmano ou um autóctono anglófono ou de outro registro que o pai colonial está completamente assassinado e que qualquer coisa que se diga que não seja em consonância com a ditadura moral da esquerda, como diz o professor Muitaio Ribeiro, somos queimados na fogueira, por completo. Como diz o professor Muitaio Ribeiro na entrevista, exorcizou-se a inquisição, exorcizou-se a escravatura, exorcizou-se muitas dinâmicas que aconteceram ao longo desta ordem de humanidade, mas a colonização ocidental nunca foi exorcizada. E aí é que está o problema, é que o homem heterossexual branco, o privilégio de nós, principalmente os ocidentais europeus, nós somos atacados a 100% e eu estou forte de ser, mesmo ao pessoal que se diz de direita, abram os olhos as feministas, o Black Lives Matter, a comunidade LGBT, o movimento metu, o islamismo radical, o comunismo chinês, não é os russos, esse não é o problema. Coitados, a revolução bolchevique já os matou o suficiente, mas todas estas dinâmicas são fortíssimas, fortíssimas, nos países que se dizem progressistas porque a esquerda radical convenceu os países mais ricos do mundo e mais desenvolvidos que a progressão da humanidade é justamente deixar que as vítimas da história, segundo a lente deles, se afirmem, entendem? E as vítimas da história diferentes etnias, diferentes raças, diferentes orientações sexuais, diferentes gêneros, isto é aquele cloto, uma atual, com muita razão, a dizer, num vídeo dele, uma senhora pastora presbítera a falar de Deus, homem e mulher, não binário, intersexo, isto é aquele cloto, como se tivesse citado a escritura, isto não está escrito na Bíblia, ou seja, este revisionismo absolutamente louco da ditadura moral da esquerda, como diz o professor Mitá Ribeiro, que hoje em dia está agraçado na sociedade toda, porque é o que o professor Mitá Ribeiro diz, nós vivemos numa ditadura, é o que eu sinto na pele neste lado do mundo também, vocês em Portugal, menos, eu em Portugal não sentia isto tanto, sentia um bocadinho, mas não tanto, em Londres absolutamente nada, mas neste lado do mundo, ou, devido à geografia, devido à cultura desta gente, muçulmano sim, homossexual sim, chinês sim, especialmente se for comunista coitadinho, coitadinho, está oprimido, isto e aquele cloto, os oprimidos, não tem estudos sim, coitadinho, deixa cá protegido, coitadinho não estudou, tem-se que dar oportunidade, tem-se que dar a casa, isto e aquele cloto, é a cultura da vítima por completo, é a cultura da vitimização da vítima, justamente, passando a redundância, por completo, isso é o discurso da esquerda, o discurso da direita é o discurso da autorresponsabilidade, como diz o professor Mitterra Beira, por isso estou farto, falar sobre isso, não estou irritado com ninguém em concreto, bem, por acaso estou, mas não me quer chatear, o que eu quero dizer é, eu não gosto de bloquear pessoas, mas vejo cá, pelo menos dois, eu já dei o toque, mas quer dizer, mas estou continuamente a desafiar-me, não me desafiem, aqui, ou concordam comigo, ou estão, não me digam nada, pronto, vejam os vídeos e tal, mas se me vêm dizer coisas, que é contra o meu espectro de raciocínio, tragam-me fontes, cite-me o Freud, cite-me a Bíblia, cite-me a lei, a jurisprudência, a doutrina, questões antropológicas com autores, não me venham falar da vossa experiência subjetiva, a vossa experiência subjetiva é uma experiência fenomenológica, é o vosso fenómeno, não venham ensinar a um acadêmio de carreira como é que se faz a coisa, ficamos por aqui, já faço outro vídeo, muito obrigado, partilhe os vídeos, subscrevam o canal, muito obrigado, um abraço.